Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez eu vou fazer um guia de sideboard do Boris Bully. Pra fazer esse guia de sideboard, eu vou utilizar essa lista aí na tela, que foi a que eu utilizei pra ficar em décimo lugar nos Pauper Playoffs, que foi um torneio com mais de 100 pessoas no Magic Online, e o Top 8 ganhava a vaga para o Pauper Championship. Eu fiquei em décimo lugar, como eu tinha dito antes, mas como duas pessoas do Top 8 já tinham a vaga para o Pauper Championship, eles deram a vaga para o nono e o décimo colocado. Explicando rapidamente sobre o que é esse Pauper Championship que eu me classifiquei, é um torneio que vai acontecer em janeiro, com 32 jogadores de Pauper que se classificarem pra esse torneio, e o campeão ganha uma vaga para o Pro Tour. Então essa aí na tela foi a lista que eu utilizei pra ficar em décimo lugar e pra conquistar a vaga, e agora eu vou falar sobre os 10 principais matchups do formato. Eu vou deixar uma lista base de cada um desses 10 decks na descrição do vídeo, pra quem quiser acompanhar esses 10 decks, pra ter uma noção do que eu tô falando. Começando pela matchup de Boris Bully contra a versão mais controladora de Sky, que não utiliza Glint Hawk, nem Seeker of the Way, e no lugar utiliza a Spell Stutter Sprite. A vantagem do Boris nessa matchup é grande. Tem que ficar ligado pra matar o Core Sky Fischer do oponente, já que o deck tem apenas 6 emoções para o Core Sky Fischer, né? Os 4 Raios e os 2 Journey to Nowhere. Os selos de fogo são muito bons no primeiro jogo, pra parar o combo, né? De Moodrifter mais Ephemerate, e pra matar a Spell Stutter Sprite. Mas no Pauper Side, as 7 Paroblasts são mais efetivas que o selo de fogo, por isso que eu tiro 2 copies de selo de fogo, né? Além de que eu tento deixar o deck mais resiliente contra a Relíquia de Progentos e contra a Electricity, são duas cartas que com certeza o G-Sky vai trazer pra dentro, diminuindo bastante a quantidade de cartas que interagem com o Cemitério, e colocando proteções extras, como a Lumi Threadfield e a Ramosen Rally, que aumentam a resistência das minhas criaturas. Eu recomendo fortemente vocês guardarem as Paroblasts para apenas 2 criaturas do oponente nessa matchup. Que é o Moodrifter e o Orqueomancer. O pre-ordem, na grande maioria das vezes, não vale a pena anular. Agora vamos para o próximo deck, que é a versão de G-Sky, com o Glint Hawk e com o Seeker of the Way. Essa matchup eu acredito que ela é um pouquinho mais equilibrada, ela é um pouco mais complicada de ganhar, já que o Seeker demanda remoções, demanda uma remoção praticamente imediata, e o Glint Hawk, junto com o Quar Skyfisher, ele bloqueia muito bem os Pombos 1-1 do Boris Bully, além de que essa versão, ela utiliza muito menos cartas azuis, o que significa que fica mais difícil de encaixar as Paroblasts, e por esse motivo eu acabo não trazendo todas as Paroblasts que eu tenho no meu sideboard, eu trago 2 Paroblasts a menos, e eu deixo 2 selos de fogo, já que o selo de fogo pode matar o Seeker of the Way, e o selo de fogo pode matar o Glint Hawk também, então eu acho mais flexível, e não é tão fácil assim de encaixar as Paroblasts. Agora eu vou falar sobre a Matchup contra o Stomp, a Matchup contra o Stomp, ela costumava ficar muito confortável antigamente, quando eu utilizava 3 Secret Cat na lista, e o Stomp era a versão antiga do Stomp, agora eu não uso nenhum Secret Cat, já que na minha opinião, o Secret Cat é uma carta ineficiente contra Mid Ranges e contra Tron, então o Boris Bully propositalmente tem cartas piores contra o Stomp, para melhorar a Matchup contra a Gskai, e ao mesmo tempo que o Boris Bully está pior contra a Stomp, o Stomp está melhor contra o Boris Bully, já que a carta 7th Swipe é muito boa para limpar os blockers da frente, os blockers do Boris Bully, para matar o Seeker of the Way, que eu utilizo 4 cópias, mas apesar do Boris ter piorado nessa Matchup, e do Stomp ter melhorado essa Matchup, eu acredito que o deck ainda tem uma vantagem enorme, por causa das Prismatic Stranges, então tem que saber aproveitar bem as Prismatic Stranges, para conseguir ganhar essa Matchup. Uma outra dica muito importante que eu tenho para vocês, é usar os Burners no turno de vocês, ou seja, praticamente nunca é bom tu deixar para usar o Raio, ou o Selo de Fogo no turno do oponente, já que ele vai conseguir desvirar os terrenos dele, e ele vai ter mais acessos, muito mais acessos a respostas e proteções, do que o teu Raio e do teu Selo de Fogo, além de que se ele conseguir encaixar um ataque, ele vai conseguir ativar o Bloodthirst do Scargum Pitscook, então eu sugiro sempre matar a primeira criatura do Stomp logo de cara. Bom, agora eu vou falar sobre Tron, uma Matchup super difícil, bem difícil mesmo, o Game 1, a primeira partida é quase impossível de ganhar, a melhor maneira para tentar ganhar o primeiro jogo, é surpreender o oponente com o Rally the Peasants, em um turno que ele não possa fazer uma paz momentânea, ou então, se tu conseguir pressionar o oponente muito rápido, baixar a vida do oponente para uns 7 pontos de vida, mais ou menos, e conseguir finalizar com os Raios. Isso é uma das únicas e poucas maneiras que tu tem como ganhar no primeiro jogo. Agora, no Passage, a coisa fica um pouco diferente, o teu deck vai ficar muito melhor nessa Matchup, já que as 7 Paroblasts que tu vai entrar, né, 4 Paroblasts e 3 Red Elemental Blasts, elas ajudam a atrapalhar bastante o jogo do oponente. E a Flaring Pain é uma excelente resposta que tu tem para achar, caso o oponente tenha paz momentânea disponível. Uma coisa que eu acho sobre essa Matchup contra a Tron, é que ela varia bastante da skill do teu oponente, ou seja, da habilidade e da experiência do teu oponente em jogar com o Tron. Já que existem excelentes jogadores de Tron, e jogadores não tão bons assim, e para mim, o Tron é o deck que tem a maior amplitude entre bons e maus jogadores, na minha opinião, já que é um deck muito difícil de se jogar. Agora, falando sobre o Auras. O Auras eu acho uma Matchup mais ou menos complicada. O plano principal do Auras, né, de fazer uma criatura enorme e bater, raramente vai funcionar. Porque tu tem as 4 Prismatic Strangers, né, tu vai conseguir achar essas 4 Prismatic Strangers desde o primeiro jogo, então tu vai conseguir prevenir o dano das criaturas verdes, né, do oponente, e tu vai conseguir bater por cima com as tuas criaturas com voar. Mas o grande problema é que o Auras costuma utilizar cartas como Dispel, Electricity, Flaring Pain e Fling, que podem fazer tu perder o jogo. A minha dica é saber valorizar as tuas Prismatic Strangers, já que se tu fizer a Prismatic Strangers muito cedo, ela pode fazer falta depois. E uma outra coisa também importante, é que tu tem uma cópia de Leave No Trace, então tu pode segurar o jogo com as Prismatic Strangers, até tu achar Leave No Trace e utilizar Leave No Trace pra pegar todas as Auras do oponente, e dessa maneira tu vai acabar com a chance de vitória do jogador de Auras. A próxima matchup é Burn. Burn, na minha opinião, é uma matchup bem tranquila, bem parecida com Stomp, no sentido de que o Boris Bully, ele está pior propositalmente contra Burn do que ele já foi antigamente, já que eu não utilizo o Sacred Cat, né, o Sacred Cat, pra quem não sabe, é uma carta excelente contra Burn, mas como eu tinha dito antes, o Sacred Cat, ele não é bom contra Gskai e contra Tron, por isso que eu não utilizo mais o Sacred Cat. E o Burn também, ele está melhor do que de uns meses atrás, já que ele ganhou mais velocidade com a carta Skewer Decreet. A minha dica contra Burn é saber o que fazer com a Prismatic Strangers. Vão ter vezes que vai valer a pena tu colocar ela no cemitério com a Faithless Looting, né, com o descarte da Faithless Looting, pra proteger um Seeker futuro, que tu possa colocar na mesa no turno seguinte, mas vão ter muitas vezes em que tu vai querer segurar a Prismatic Strangers na tua mão, pra poder aproveitar o máximo de todo o seu efeito, né, então tu vai utilizar as duas vezes a Prismatic Strangers, por três manas e com um flashback. Mas se tu, por acaso, descartar a tua Prismatic Strangers, tu só vai conseguir utilizar o efeito do flashback, e isso pode ser bem ruim. Então, muitas vezes, vai valer a pena tu utilizar o máximo efeito da Prismatic Strangers, ou seja, utilizar ela da tua mão, e depois utilizar o flashback dela. Agora, a partida contra elfos, na minha opinião, é uma partida bem difícil, bem difícil de se jogar também. O game 1, a tua chance de vitória é batendo por cima, né, com as criaturas com voar, principalmente com o Rally the Peasants, e matando os elfos que dão vida como o Wellwisher. Mas, ao mesmo tempo, usando a Prismatic Strangers para dar fog nos ataques do teu oponente. Já no Passage, a tua estratégia principal é procurar desesperadamente pelas duas copias de Swirl and Sandstorm que tu tem no teu deck, e conseguir colocar as sete cartas no cemitério o mais rápido possível, já que tu precisa dolimiar pra conseguir dar o cinco de dano em todas as criaturas sem voar. Agora, a próxima matchup, a Finite. Na minha opinião, é um pouquinho complicado, né, já que as tuas emoções são um pouco ineficientes, principalmente o selo de fogo e o raio. Mas a Prismatic Strangers, por sua vez, ela é muito boa pra parar o Atog, e tu costuma ter Jump Blocks o suficiente para as criaturas do oponente, ao mesmo tempo que tu consegue bater por cima com criaturas com voar. A próxima partida é contra Boros Monarch, que na minha opinião é bem tranquilo, tu costuma colocar bastante pressão no teu oponente, e o teu Monarca é, com certeza, a melhor carta dessa matchup. Eu acho que o Boros Bulli tem uma velocidade muito grande em relação ao Boros Monarca, é um deck muito mais rápido, que consegue colocar as criaturas na mesa muito mais rápido, já que eu não preciso ficar voltando os artefatos, né. O Boros Bulli, ele só baixa as criaturas. Já no Passage, tu pode ter certeza que o teu oponente vai subir pelo menos dois Electriker, então é bom deixar o deck o mais resiliente possível contra o Electriker, né, já que um Electriker seria devastador. E a última partida que eu quero comentar pra vocês é o Tireless Tribe, né, um deck que tem surgido ultimamente no nosso metagame. Eu nunca joguei essa matchup desde que o Tireless Tribe ressurgiu, mas na época do Gush, o Boros Bulli costumava ter uma vantagem. A minha dica é utilizar as Pyroblasts para anular as chemtrips do oponente no início do jogo, dessa maneira tu vai atrapalhar bastante a vida do teu oponente. E é claro, utilizar Prismatic Strands pra se proteger do combo. Mas é isso, pessoal, me digam o que vocês acharam do Guia de Sideboard, se tiver mais alguma coisa que vocês querem saber, é só me perguntar nos comentários. De maneira geral, eu recomendo bastante que vocês montem o deck, principalmente se vocês querem ganhar DigiSky. Agora, não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de Pauper como esse. Um grande abraço e até a próxima!